Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Porra, Chup, tá de sacanagem com o meu cara, velho Eu não vou falar esse nome, brother Seja bem-vindo aí, obrigado pela inscrição Mano, esse cara tá me trollando aqui, velho Passou com medo, é nóis, velho Cara, eu tô com fome e minha mulher não quer me escutar mais Ela tá com preguiça de vir aqui Tô falando que já joguei nesse server Então, o maninho tá falando que o servidor é abusa, cara Eu não sei, velho, tô jogando de boa É mais ou menos, mais ou menos, ó lá, ó É mais ou menos É três nego, é três nego, mano Eu acho que a gente não fechou assim, não Eu discordo do que eu falei Ele tá de costinha, né? Será que costinha a gente não? Não dá um chablau nele Eu passei sem me ver Ele me viu, ele me viu Tá virando ele Erraram tudo, são muito ruins Acertei Matei um Mano, matei Ai, matei Ai, caceta Ai, caceta Mata o cara, porra Matei, matei, matei Mata eu, não, porra Sobrou um Tanto sobrou um Tanto sobrou um Tá de porta aberta Boa, boa Pô, tem um cara aqui, me ajuda, me ajuda Tanto sobrou um Cadê tu, vei? Tô dando pra fora, tô dando pra fora Tá de porta aberta ainda? Tá Tá, relaxa o cão Ele caiu só no susto mano, não acertei um tiro Como assim? Eu atirei nele e errei e ele caiu Pega esse loot Opa, aí assusta assim não Aí foge né filho, quer me assustar, quer me fuder e derrê Peguei a arma dele, falou? Pô, peguei de um só Essa é de boa, só tinha uma arma Seja bem vindo eu de uma zera, tamo junto velho Parece que não tinha arma Ela não é uma desgraça do caralho Agora fodeu Agora fodeu Vou embora Seja bem vindo Tô 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 A hora que eu vejo o cara, o cara me matou, não deu. Então é isso ai galera, espero que vocês tenham gostado da live, tem cara aqui galera ó, menino violento. Fala galera, aqui é o Luan Gameplay, estamos jogando mais um game da Rockstar Games. O bicho é mó massa, mano quer que eu falo igual o Luan velho. Preciso falar igual o Luan companheiro, bora pegar esses side drops sim companheiro companheiro. Vamos nessa companheiro companheira, cadê companheira Dilma? Mas vamos nessa, fudendo. Mano chegou a hora. Na tela é cena, eu vou... Nossa mano, 4x4 véi, 4x4x4 mano sai, pega rápido. Pega carai. Fui embora. Ah, entra na base, vem cá vai. Vai, vai porra, vai. Sai caceta. Vamo lá, vamo lá, vamo lá dar uma olhada. Opa. Alive in Houston, Texas. O Lincoln tá falando que mora lá no Texas. Texas. Ia, eu moro no Brasil tio. Brasil, Distrito Federal. Conhece não? Tem que conhecer, passa. Tá galera, ó. Duas C4 a gente chega ali né. Mano, eu não sei o que que tem aqui não filho, mas vou ver. Vamo tentar chegar aí. Pô da mãe mano. E agora galera? Danada. Perdeu o loot, perdeu tio. Não tem essa de ficar se apegando a loot não. Pegamos a armário. O Eagle ou alguma coisa morreu pra torrent. Eu vou lá na base galera. Pegar material pra gente subir aí na base velho. Ela imaginando desse jeito. Ah mano, vou ter que voltar pra pegar C4 galera. Deixa eu ver o que que tem aqui mano. Vamo lá, vamo voltar pra pegar C4 lá pra atacar aqui. Taca na escotilha. Ninguém pode negar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Amanhã mesmo essa base vai estar raidada? Então nem ligo. Cadê? Tá aqui. Minha bunda tá doendo tanto pra ficar sentado velho. Vem cá, procura uma base pequena. Ali ó. Tem pequena ali mas o cara vai dar essa dali. Vem cá. Andei meio sumido nas lives. Entendi. Aqui eu tô gravando, transmitindo. Vamo lá. Metal. Tá. Só fui ver se era de pedra porque a gente poderia picaretar. Fazer uma coisa diferente aqui mano. Se o cara quiser subir aqui ele vai ter que raidar. Tá achando o que? Eu não ridei pra subir? Então ele disse que rider também. Vem cá. Essas bombinhas aqui é safada velho. Não gosto delas velho. Minhas costas tá coçando. Ai, ai, ai. Mano, essas coceirinhas boas né velho. Que delícia cara. Vamo nessa maluco. Pô mano, tem algum raid pelo amor de deus. Eu tô precisando velho. Por quê? Põe velho MT. CGBJ. Como que você ta? Você tá de boa? Você pede na carga que eu desapareça Nunca mais me procure pra sempre me esqueça Posso atender se eu pedir Pô, mano, tem loot aqui dentro, cara, ó Tem baú ali, ó, tá vendo? Tá, galera, vamos ter que fazer mais 4C4, velho Não tá pagando range ainda, não Se a gente fazer mais 4C4 vai ser GG Salve, VK Valeu, Patrick, pelo loot aí, cara Tamo junto, mano Galera, o loot tá aqui, ó Aqui dentro, tá ali, ó As paradas O que que acontece? 80 munições explosivas a gente raid dessa porta Ou então 4C4 podre, o que que vocês acham? Fala pra nós, hein Vocês vão decidir o raid OUF Seja bem vindo Eduk Mokov, é tipo um nome russo né véi, teu nome é tipo a Dani Russo né véi Tô zoando Tem que terminar um raid aí galera, vou jogar um por um porque eu não quero correr risco de perder nenhuma Bora meu fi, bora meu fi Você tá esperando o que? Bora véi, tá achando que eu tenho o dia todo mano? Sacanagem com a minha cara Aí sim, agora eu vi vantagem Isso aí galera, vamos pro loot na parte boa Quanto que chega a parte boa que eu não sei? Hã? Quanto que vai chegar a parte boa? Pô véi que tá de sacanagem com a minha cara né véi Tô me chamando pra ver um raid desse véi cara Desse jeito eu vou ter que dar o like passa Tá fazendo só, só tá gastando material doido Mano, agora tem essa escotilha aqui só que tem porta ali ó, tá vendo? E eu acho que não tem mais loot aqui não galera Tem com a certeza